E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? O Leandro Esmerdel mandou. Para emagrecer, qual o melhor tipo de exercício? Eu utilizo a corrida, mas tô querendo adicionar musculação também. Boa, perfeito, cara. Eu sou chato com isso, cara, mas pra mim é tudo musculação. O melhor jeito pra você emagrecer é musculação e dieta. Pode parar de correr, cara. A corrida, o que que acontece, né? Vou explicar tecnicamente pra galera que tá assistindo. Boa. O aeróbico de longa duração e de baixa intensidade, a tendência dele é você emagrecer, mas você vai perder água e vai ficar flácido. É complicado. Tipo fazer 40 minutos meio que andaninho ali, né? Nem andaninho, você pode até trotar. Se a sua frequência for ali a 120, 130 batimentos por minuto, a tendência é ser meio leve. Se você fizer isso por uma hora, vai parecer que você tá emagrecendo, mas você não tá. Você tá perdendo massa muscular. O corpo começa a usar massa muscular como fonte de energia. É uma droga, cara. Então, assim, a musculação... E aí, quem que emagrece? Vou te falar. É o TMB. Chama Taxa de Metabolismo Basal. É como se fosse ela que faz o nosso corpo queimar calorias durante o dia. Inteiro. Não só no treino, tá? Então, eu tenho mais massa muscular, eu agora queimo mais energia do que você. Tem menos massa muscular que eu. Quanto mais massa muscular, mais o meu metabolismo queima gordura. Certo? Primeiro passo. Quem que traz massa muscular? Musculação. Musculação. Você entendeu? Então, se o cara não faz a musculação, ele vai até perder um peso ali no início. Mas vai estagnar e vai ficar flácido. É meio que ele perde um peso só no número, né? É ilusório, exatamente. Cara, é perigoso isso, porque é meio que o senso comum é isso. Pra emagrecer, eu preciso correr 40 minutos, né? Exatamente. Hoje, em dia, tá vindo mais informação. É verdade. E eu falo pro personal que eles têm que mostrar no Instagram sobre isso. Tá vendo a dúvida do cara aí, cara? Total, né? Uma dúvida simples, né? Pois é. E o que eu tô falando não é eu que tô falando. São os livros. Hoje em dia, existe o treinamento que mais emagrece, chama HIIT. Que é treinos de curta duração, com picos de intensidade muito altos. Então, assim, são treinos de 10, 15 minutos na esteira, que você dá um tiro de 1 minuto a 15 por hora e anda. Tiro e anda. Tira, anda. Sua frequência cardíaca faz assim por 15 minutos. Estudos comprovaram que emagrece mais do que 1 hora de esteira. É que 1 hora de esteira eu posso botar um Netflix ali. Então, aí agora que a gente tá aqui, eu tenho uma responsabilidade aqui. O Marcelo tá falando que esteira não emagrece. Não emagrece. Mas ela é boa? É boa. Pra condicionamento cardiovascular. Pra outro foco. Vai te ajudar. Se você treina musculação, você tem um bom condicionamento cardiovascular. Aquele tempo de intervalo entre uma série e outra. Se você faz um bom exercício aeróbico, esse tempo de recuperação é melhor do que o cara que não faz. Então, assim, é muito importante, sim. Só que precisa ser aliado da musculação. Entendo. E é muito importante, mas assim, não como principal ferramenta pra emagrecer, né? Imagino. Exatamente. Tá. Exatamente. Tira do foco de a esteira pra emagrecer. Não. Ela é pra melhorar meu condicionamento cardiorrespiratório. Aí sim. Que vai me ajudar no meu treino de musculação. Aí sim. Ah, mas eu gosto. Ótimo, faça. Só que você vai precisar incluir a musculação. Então, o que você vai precisar... O que você vai precisar? 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 Captione. CIDADE PERFIN E aí E aí E aí E aí E aí É